E aí, beleza, só queria que vocês vêm já mais, gente. Agora eu tô fazendo... Apera de novo, cirurgia no braço. Um, dois. Vamos lá. Pega uma tesoura pra cortar a mãe dele, nossa. Pega a tesoura, vamos cortar a comanda do braço da mulher. Pronto, tiramos. Cortamos a mãe, e a mãe já apareceu. Aplique isso aí, junto de novo para fazer o desenho. Ah, velho. Eles vão botando o braço dela aqui. Vamos jogar um foguete pro braço dela. Nossa, o braço dela vai te falar. Estereza. Confio que você pode pegar um... Um bom de gudão. E agora a gente bota aqui no café. E espalhar no braço dela. Pra um ataque, beleza? Tem que ir lá, tá feinado. Não quero saber se tá caído, né? Seguinte, deve ser de praça. Vamos arrarrar a galera do aqui. Vamos lá, uma da senhora. Braço do absurdo. A gente tem que ir lá. A corra. Isso. Vamos lá, isso. Beleza, vai uma furadeira, veja. Um, 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 um. Eita. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, um fio. Ó. Olha. E... Agora vocês vão usar a terapeuta. A terapeuta aqui. Razar tudo aqui. 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 aqui vamos fechar agora vamos rasgar tudo pra dar pra ver o colorado agora pega a placa de f... não sei, aqui agora pega a placa de fixação e coloca no... placa de f... aqui vamos botar aqui muito bem dois cifras cruz nossa lindo, você mora da cifras 5 1, 2, 3, 4, 5, beleza Não sei o que é isso mesmo Não, tá bom Tá, com o momento, mas... Ótimo, engana, fechar o que é assim Fechar Fechar, caramba Tá com o que é com a agulha, né? Nossa Vou enragar tudo aqui Não, fechando a mão agora A perna Nossa Nossa, foi tão fácil Deixa eu já seguir É isso Dá um like aí se você for Se você não for inscrito no canal Se inscreva no canal e se inscreva no canal E é isso Eu vou tebrar o laço Na próxima vez, beleza Então até o próximo, galera